Sardinha na panela de pressão é a nossa receita de hoje. Em uma panela acrescente meia xícara de óleo ou banha de polvo. Adicione duas cebolas cortadas em pétalas, formando uma caminha. Em seguida, coloque as sardinhas que já estão temperadas com alho e sá. Acrescente folha de louro a gosto, meia xícara de vinagre e uma xícara e meia de água quente. Tampe a panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 40 minutos. Depois desse tempo, desligue o fogo e deixe a pressão sair normalmente e está pronta a nossa sardinha. Olha só como fica linda! Salve esse vídeo e não esquece de me seguir para mais receitas.